O Universo é respirar, o Universo é de si Verde, a luz, o Brasil será em que eu estou a sair Pela piada no bar e fui de volta aplaudir Um crime pra comentar um samba-feste aí Verde, sai, pelas praças, sai, pelas mulheres daqui É um rock feito de pressa pra ver a barra e partir Pela passafa de graça que a gente tem que engolir Pela fumar da desgraça que a gente tem que tossir Pela fumar da desgraça que a gente tem que tossir Pelo vendendo esquizinhos que a gente tem que cair Pela tomatezinha de guardação que cada vez Pela fumar da desgraça que a gente tem que tossir Ledicamente, todos os caras me torram E rolam ligger dentro da desgraça que a gente tem que написar E levanta-feita deライ yeah ... e quem me tocou até investigar E aqui sincero é um rock feito de vitesse, Vágui Eu não vou estar sem coro para nos guardar e gostar Viver as costas de xero para nos pesar e cobrir Viver o barco da dor, é só se dar o fogo de mim Vágui 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 Muito obrigado Muito obrigado Vamos um tocar